A CIDADE NO BRASIL 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 E vai ser em função disso. Obviamente que fazemos um planeamento também a longo prazo, e isso será pensado. Não tendo um plantel muito extenso, que não vamos ter, temos que fazer uma gestão de carga, uma gestão física muito cuidada. O objetivo principal é preparar cada jogo, e esse tem que ser o nosso objetivo, que é olhar, obviamente termos uma visão mais ampla daquilo que vai ser a época, mas depois pensarmos jogo a jogo. Esse tem que ser o grande objetivo do Tondela este ano, que é pensar no primeiro jogo e querer ganhá-lo, avançar para o segundo e mostrar a ambição de o ganhar. E esse é o nosso objetivo, claro, sem estabelecer metas realistas, não. O nosso objetivo é ganhar, entrar em todos os campos para ganhar. E é esse que tem que ser o nosso foco. Vão ser os adeptos, eu digo sempre, numa equipa, numa estrutura, num clube, há duas das coisas essenciais, que são os jogadores, e depois é tudo o que envolve, que muitas vezes também ajuda a ganhar jogos, que é quem está de fora a ajudar, e temos que arrumar todos para o meu lado. Acho que isso não pode haver dúvidas nenhumas do caminho, contem comigo para ajudar a resolver problemas, para trabalhar até não poder mais, e para a equipa estar absolutamente pronta a cada jogo, para lutar para ganhar. E precisamos muito de quem lá vai estar fora, a perceber o momento em que estamos, e a ajudar. E as contas vão-se fazer no final. Mas, acima de tudo, a ajudar. A apoiar, é o momento de estar presente, é nos momentos mais difíceis que temos de estar presente, temos que reabilitar estes jogadores, puxá-los novamente, porque eu acredito também neles, e temos de ter os adeptos que temos sido, somos, e por isso somos diferentes. Por isso somos diferentes. Por isso temos de estar presentes desde o primeiro dia, e eu conto com eles, como tenho dito a quem me tem abradado pessoalmente, que conto com eles para esta luta que vai ser difícil, mas que vamos dizer para dentro. Pronto, e sim. Doido para começar a trabalhar, para entrar no campo, e para liderar este processo, com a ajuda de todos, eu vou ser a cara muitas vezes, mas está aqui muita gente envolvida, e conto com toda a gente, desde a estrutura do clube todo, do staff do clube todo, desde o europeiro, a presidente, conto com toda a gente para me ajudar neste processo, porque eu vou precisar de toda a gente, e vou precisar de toda a gente aqui dentro do clube, e fora do clube. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti